Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui na nossa continuação de família de Trike E eu já estou aqui na fase sub-adulta, vocês podem ver que agora eu já estou com 0,822 E está aqui os nossos Diablos Ceratops, chegou mais um Diablos Ceratops e o outro Trike que estava com a gente ele se separou Então só ficou esse Trike aqui com nós E agora galera, aqui virou um santuário por incrível que pareça Tem uma família de Carnotauro lá, tem um Teresina, tem o Baryonyx na água e tem uma família de Alossauros ali E tem a nossa família aqui junto com a família de Diablos Ceratops Então acabou virando um santuário aqui dos dinossauros, pode ser que chegue mais ainda e mais Vamos ver né, acabou de acabar a comida aqui Então vou ter que precisar procurar alimento daqui a pouco Eu tenho que tomar água, então vou ter que descer ali ó, senão a sede vai começar a descer mais rápido por causa do meu crescimento né Então consequentemente eu vou ficar com sede e fome bem mais rapidamente Eu preciso me alimentar agora Mas é meio perigoso descer ali porque os Carnotauros estão muito próximos do lago Agora eles estão próximos da gente no caso, vou ameaçar eles aqui Só para eles se ligarem que a gente não está de brincadeira E é bastante ainda, vocês podem ver ó Ó, vou dar uma ameaçadinha de leve aqui ó Ameaça aí ó Eles estão com quatro adultos e um filhote Pelo que dá para ver ó Eu acho que na verdade é juvenil ali até Eu acho que é dois adultos e dois juvenis e um filhote Não tenho certeza Agora dá para me aproximar para tomar água E ali está a família de Alossauros que eu falei né Eu ia falar Diablos Ceratops mas os Diablos estão com a gente A família de Alossauros ali estão eles Junto com o Baryonyx e o Teresina Os Alossauros já estão provocando a gente Tem alguns ali que dão grunidos Aí olham para nós Aí voltam, estão meio que nos acompanhando aqui ó Vocês podem ver que eles estão em posição de bot agora Será que eles vão pegar um dos... Ah, eles estão pegando um dos Alossauros ali da própria família Ou é um Rex aquilo? Espera aí, aquilo lá é um Rex eu acho Não, é um Giga Caraca, tem um Giga lá no meio deles Eles estão lutando com um Giga agora Ah, beleza então Não precisamos se preocupar agora Eles estão lutando lá ó Acabaram dele matar o Giga Beleza então Agora é a hora da gente ir tomar água Tem que aproveitar né Vamos lá Ali tem um filhote de T-Rex Beleza então É só a gente não... Ah, se bem que o filhote ali Uma cabeçada a gente mata o filhote A gente está também defendendo aqui os Diablos Ceratops Porque os Ceratopsidios nesse servidor Caso você não tenha visto o episódio anterior A gente se protege né No caso Então é tranquilo Agora os herbívoros estão aqui tomando água Aproveitando que os Alossauros saíram Até o Teresinas ali Até o Bari saiu daqui É, o Baryonyx saiu galera Vou soltar nós agora Vamos tomar um banho aqui ó Ah não, o Baryonyx saiu Ah Não, não, não Aí Vou ameaçar ele aqui ó Vem então Tu quer vir? Vem então Dou a cabeçada em ti E até deito Baryonyx Vem aqui filhotinho Aí ó Eles acabaram sendo nossos filhotinhos agora O Bary ele vai querer caçar um de nós Por causa que já não tem mais alimento nenhum aqui em volta Ó, 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 ó Ameacei ele Ele tá no ninho dele Ah, aquele ali é o ninho Eu achei que era o ninho dos Alossauros Mas pelo que parece de fato É Do Baryonyx Tá, não tem problema então Não tem problema porque a gente só não pode Mexer com ele Só deixar ele quieto Aqui acabou sendo nosso ninho Nosso lugar de ficar Porque aqui a gente tem uma visão geral de tudo Dá pra ver tudo aqui Tem aquele Rex ali Que provavelmente ele vai querer dar umas mordidas Nas batatas Nas batatas aqui? Parece umas batatas galera Vai dizer que não Parece umas batatinhas esses diabos Esses diabos eles não crescem galera Sério, eles estão desde o primeiro episódio aqui Pelo menos um deles E até agora nada Olha o Terezino ali Socializando O que tu quer aqui Terezino? Vou dar um episódio pra ele Aqui parece que o Terezino é mais dócil Não é aquele agressivo Sinistro Com sangues nos olhos Tá, vamos deitar aqui então Fica de boa Vigilante Vamos aproveitar que o Terezino saiu né Ele não ia deixar a gente comer E agora a gente come O problema é que agora com essa quantidade de herbívoro que tá chegando Além dos diabos ceratops Dos membros da nossa família E do Terezino Pode ser que chegue mais E aí quanto mais herbívoro Menos comida a gente vai ter Então meio que tem que torcer né Pra Pra não vir mais nenhum Até tem um Orodromeus ali O Zaco Ou os Carnotauros lá em cima Ou é meio perigoso isso Os Alossauros ali E os Carnotauros voltaram Pelo menos tem um agachado ali em posição de bote Ah, eles vão pegar o filhote de pá Nossa, coitado Tinha um filhote de pára vindo Foi completamente eliminado Pelo Carnotauros lá em cima Coitadinho É galera, eu falei que ia chegar mais herbívoros Tinha um pára vindo e foi morto no caminho Coitado E agora parece que o Baryonyx comeu alguma coisa Ele acha que é o Alossauro Ah, não sei galera Tá perigoso aqui Deixa eu voltar aqui pra galera E vou dar uma deitadinha aqui Vamos ameaçar, vamos ameaçar Vamos ameaçar Eles tem que ver que a gente é agressivo O que, tu quer vir? O que, tu quer vir? O que, tu quer vir? Vem então Ameaça aí, ameaça aí Ameaça aí Não tenho medo A gente tem que mostrar pra eles Que a gente que manda aqui nesse território Eles só tão de passeio aqui O que, tu quer, Carnot? Aí, ó O que, tu quer? Só pra ele se ligar Ele fica ameaçando a gente Até o outro Ele tá meio que imitando o que eu fiz, né? Muito bom O bom é que daí a gente ensina Nossos irmãozinhos aqui A ser maligno, galera Caótico Caótico Chegou o Terry agora E tá o Arever no meio Ah tá Acho que ia mandar amizade, né? Tem que ameaçar mesmo Porque eles tão perto da nossa comida A gente vai ter que correr eles Daqui a pouco Isso, vai pra lá Isso, vai pra lá Mostrar queimando Agora a gente come aqui, ó E fica sussa Botamos pra correr A gente botou pra correr os Carnotauros Porque é assim que funciona É assim que funciona Botar pra correr os outros E agora? Quem vai nos meter aí? Quem vai chegar querendo intimidar a gente? Cadê? Hein? Ninguém? Tem aqueles alos ali, ó E o Rex ainda que tá em volta Mas eles não são pares pra gente Agora que a gente vira atrás Que a gente vira Fortão, né, galera? Medo de nada Depois que eu deram baixinho Corrido e tudo Olha ali os Carnotauros Só tão em volta Só patrulhando Eles tão pegando ali Tem um Ceratossauro agora Olha lá Tá tudo indo pra cima dele ali Morreu Os Carnot pegaram o Cerato E talvez os Alossauros Podem tomar deles Enquanto isso a gente tá aqui, ó Tem alguma coisa em volta? Não Eles tão comendo agora o Ceratossauro Coitado E a gente só ficou observando aqui Olha ali, ó Tem que cuidar Vou tomar água ali Não tenho medo Porque esse bar ali Tem medo de todo mundo Vou correr aqui Opa, olha quanto carnívoro, galera Olha isso Opa, com licença Olha o filhotinho de bar ali, ó Olha o filhotinho pequenininho ali Peraí Deixa eu só sair aqui Próximo da... Opa Vai pra lá Caraca Dá uma cabeçada nele Ele vai ver, ó Ele tá muito próximo Isso, fica aí Eu quero tomar água Se ele chegar em mim Eu só dou o pisão Me protege aí, galera E olha isso Quanto carnívoro em volta Tem muito carnívoro aqui, galera Ele tá no... Olha o carnal tarola atrás Ele acha que eu não vi, ó Agora ele tá no momento crítico Na cabeçada desse aqui Se ele se aproximar Quase matei Momento crítico agora Eles querem pegar esses pequenininhos aqui, ó Indefesos A gente tá 0,83 Basicamente Tá, galera Eles vão sair pra lá, ó Estão indo onde a gente tava Olha o filhotinho ali De galimimos Passou correndo aqui, ó Não dá pra nada Olha o Rex chegando Olha o Rex chegando Toma Quase peguei, galera Quase Aí, eliminado Eliminado Boa Olha o outro ali, ó Dando cabeçada no... O outro dando cabeçada ali no... No carnotauro Tá muito louco Ih, galera Eles estão atacando tudo agora Acabaram de atacar um dos... Dos diablos Acho que atacaram Gente, meu Teresina é loucão agora Loucaço Ó, Teresina é loucaço Ih, eu quase peguei Vocês viram? Passou perto essa Ele tava na minha rota, né Então eu podia me defender Passou perto Ó o barilhinho atacando Vocês viram? O barilhinho atacando ali O carnotauro adulto Que tava ferido Aqui não tem dessa, galera Não tem dessa Se bobeou Se tá sangrando Na verdade, é comida Nossa, tá todo mundo indo comer agora Ele tá muito ferido Ó o trike vindo lá Ó o nosso irmãozinho Voltou da expedição Voltou da expedição dele Ó Ó Aí ó Não Toma Quase peguei Quase Passou perto Acertei ele, eu acho Opa, sai daqui agora Sai daqui Sai daqui Ah não Toma Vem aqui, vem aqui Estão tentando atacar um dos nossos ali Vou dar uma cabeçada nesse filhote deles e eles vão ver Já tá sangrando ali pelo menos Caraca, eu tomei uma mordida quando? Quando que eu tomei uma mordida? Ah, eu acho que foi naquela hora Que eu dei o pisão E aí ele passou Ele deve ter me mordido também Ih galera, agora é momento crítico Tá todo mundo sangrando Nós e eles Vocês podem ver ali que o Carnotauro também tá sangrando do outro lado Ih galera, momento crítico agora Ó, um dos trikes virou juvenil ali Tá com o nosso lado, ó Já ficou maduro E eu tô muito ferido Fica deitado Caraca, agora tá todo mundo Nossa, agora sim galera Ferrou Chegou mais um Chegou o nosso irmão, né Aquele que tinha viajado E agora ele voltou aqui Tá mais tranquilo Caraca, até a família da Lossauro tá de prontidão agora Ai caraca, que susto velho Eu achei que era um T-Rex Aquele vindo correndo aqui com tudo Eu já falei Ih, já tava rezando Só vi os passos Tá, beleza então Tá os quatro Carnos ali Ah, vou tomar uma mordida Me acertou? Não, ele errou Ele não me acertou Agora eu acho que esse me acertou Ah, eles querem me pegar Nossa, eles querem me pegar Ainda bem que erraram os dois Morreu Não, a gente perdeu o irmão Perdemos o irmão Nossa, morreu o diabo E tá morrendo todo mundo agora Ih, tá morrendo todo mundo Agora tá morrendo todo mundo Não Chegou outro track do nada Mas a gente já perdeu dois aqui agora Uma das batatinhas E um dos nossos irmãos ali Nossa galera, sério Que derrota E que derrota Vou ter que ligar o N aqui pra vocês verem Tá, ali na frente Eu acho que você não tá enxergando Mas ali na frente eu tô vendo Os quatro Carnos E ali embaixo tá os Alos Olhando pra nós E aliás tem um chegando perto agora Eu tô ferido Tô ferido Tô ferido, não posso me levantar Não posso me levantar Não posso me levantar Eu só queria deitar um deles Só isso Só isso que eu queria, galera Só isso Deitar um deles Agora tá me protegendo aqui Muito obrigado Olha, ele passou correndo Toma Nossa, tomou Já era Não matou Cara, como que não matou Opa, opa Ah, eu não vou Eu posso tá sangrando Mas eu vou lutar Até a morte O cara tá muito próximo Quem estiver muito próximo, galera Nem que esteja só comendo essa carcaça Eu vou deitar na porrada O que tá aqui do lado? Ah, o diabo serotops Caraca Já ia pra cima Deitar na porrada Caraca, tá tenso, galera Tá tenso Será que eu vou morrer? Ou não? Até tem um filhote do Galimimus aqui Aí, pessoal Consegui sobreviver Vocês podem ver que o sangramento já acabou Agora eu tô finalmente bem Tô bem, bem, bem Muito bem E a gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom E um cara até todos atacar agora E foi morto Um cara do Otávio foi morto Aqui agorinha Eu não tava finalizando E agora já não tem mais nenhum Em volta de nós Pelo menos eu não tô vendo Então é isso Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram E a gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Valeu, galera Fui Olha os carnívoros aí em volta Mas a gente já vai saindo agora Daqui do território Vou matar ele e vazar Eu não acredito que a fêmea matou Um dos nossos Opa Ele tá sendo atacado agora No final E a fêmea Caraca, a fêmea matou um dos nossos, velho Não creio Mas a gente vai ficando por aqui Então Até mais E tchau Fui